Na rodovia, diferente da cidade, os carros dividem espaço com veículos de carga. Dirigir entre eles requer muito mais habilidade, especialmente com a estrada cheia como está. Em apenas poucos dias do mês de julho, o saldo de mortes nas rodovias goianas é assustador. E muitos dos acidentes envolvem veículos pesados. Ao tentar ultrapassar um caminhão, o motorista que dirigia esse carro perdeu o controle e morreu na hora. As imagens indicam que esse motociclista também tentou ultrapassar esse caminhão. Ele bateu no guardrail e também morreu. Esse caminhoneiro foi flagrado fazendo zigue-zague na pista. Ele coloca em risco outros motoristas. Foi na BR-060, região sudoeste de Goiás. O caminhoneiro faz isso até que bate na ponte e abandona o veículo. Quem está na cidade não está acostumado com esse movimento intenso, com ultrapassagens, com a velocidade maior que as rodovias requer e principalmente com essa convivência com veículos pesados. Então, para quem não tem essa experiência, toda essa ação de ultrapassar e de colocar o carro na estrada tem que ser bem pensada, bem planejada. No ano passado, nesse mesmo período, na primeira semana de férias, foram registradas duas mortes nas rodovias federais. Esse ano, já são 11. A maioria aqui na BR-153, que no ano passado estava muito ruim, cheia de buracos. Esse ano, a pista está muito melhor. O que deveria contribuir para uma viagem mais segura. É uma contradição. Quando você tem estradas ruins, o motorista preocupa muito com o carro, com as rodas, com a estrutura do carro para não estragar. Agora não. A rodovia está em bom estado de conservação, bem sinalizada. Mas o que a gente percebe é muitos motoristas excedendo aos limites de velocidade, ultrapassando em local errado ou na hora errada. E isso contribui muito para os acidentes que estão acontecendo. Um dos acidentes mais violentos tirou a vida de cinco pessoas de uma mesma família, entre elas uma criança. Eles saíram de Goiânia com destino a Gurupi. O acidente foi em Mara Rosa. O motorista saiu da pista e desceu a ribanceira. A empresária, Suelen Gouveia, de 40 anos, é mais uma das vítimas de acidentes nesse começo de férias. Segundo testemunhas, ela tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com uma caminhonete que vinha em sentido contrário. Suelen desenvolveu um trabalho social em Goiânia à frente do grupo Humanizar. É um grupo que faz várias campanhas beneficentes em prol de pessoas carentes. Inclusive, na época das lives, a gente fez muitas parcerias juntos. E ela também tinha esse lado humano, que ia ajudar o próximo. Então, Suelen, com certeza, é uma pessoa que vai deixar muitas saudades para muita gente. Como ainda temos mais de 20 dias de férias pela frente, o alerta da Polícia Rodoviária Federal é para que o motorista evite dirigir à noite, não abuse da velocidade e nem do excesso de confiança. São fatores que colaboram para a estatística ruim. Não me lembro, nesses 29 anos aqui da Polícia Rodoviária que eu estou à frente, de tantas mortes em tão pouco tempo e exatamente quando poderiam ser evitadas, em função de atitudes erradas que os motoristas têm tomado.